Eu sou o Roberto Brito, já trabalho na área com drones no segmento de captação de imagens aéreas e o curso foi sensacional. Os instrutores muito atenciosos, parte prática e parte teórica. Foi muito bom, sensacional. Aconselho e indico Geodata Engenharia. Sou o Davi Felipe, sou engenheiro agrônomo da Geoagra Assessoria. Já atuo há bastante tempo na parte de topografia, georreferenciamento de imóveis, certificação no INCRA. O curso é perfeito, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Consegui alcançar as expectativas que era conseguir dominar essa parte da topografia com drones. Olá, eu sou o José Danilo, sou pedagogo, servidor público e sou piloto de drone nas horas vagas. E eu queria, sim, aperfeiçoar, melhorar. Então eu escolhi esse curso, curso excelente, superou as expectativas. Estou muito feliz com ele. Obrigado, Geodata.